De tudo um pouco. Tem roupa íntima, vestidos, brinquedo, bugigangas, alimentos. Bem ali, ao alcance das mãos dos milhares de passageiros que frequentam o Terminal Padre Pelágio todos os dias. Seu Manuel paga as contas com o que ganha ali vendendo lingerie. Na rua é canseira, você anda muito, não tem jeito e não vende. Aqui sempre você vende um pouquinho. Com dois netos para criar a vendedora de cafezinho e biscoitos, também tira o sustento da casa dentro do terminal. Já tem oito meses que eu estou trabalhando aqui e é o que eu estou sobrevivendo. Cuido dos netos e da casa. E eu sou viúva. Quem pega ônibus todos os dias no terminal até que entende a necessidade de trabalho em tempos de crise. Mas se sente incomodado com tantos ambulantes. Dificulta a gente passar, tem que passar de onde tem muita gente. Atrapalha. Esta semana, o promotor de justiça, Fernando Krebs, abriu um inquérito para investigar as irregularidades quanto à presença desses ambulantes no terminal. Além de representar incômodo para os passageiros, eles também são concorrência desleal para os comerciantes autorizados que pagam impostos. A notícia preocupa os ambulantes. A gente não está roubando, né? A gente está trabalhando honestamente. Mas é lógico que eles não vão permitir que a gente fique sem pagar imposto para eles, claro. Obrigado.